A transparência pública é importante, pois se trata de um princípio republicano que visa tratar a administração pública como uma coisa efetivamente pública. República vem do latim res publica, que significa coisa pública. Portanto, a transparência pública é uma ferramenta à disposição da democracia e da cidadania para que o cidadão possa avaliar a execução das políticas públicas e a execução dos gastos públicos. Portanto, a transparência pública é uma ferramenta que propicia a eficiência administrativa a partir do momento que possibilita essa avaliação por parte do cidadão e do contribuinte dos gastos públicos e também é um importante mecanismo de prevenção à corrupção a partir do momento que amplia a publicidade de todos os gastos públicos e escancara para a sociedade como que os governos gastam o seu dinheiro. O dinheiro do povo, da população.